Fernandinho Pitbox, ó, você por aqui? Que surpresa! Vamos lá? Vamos cantar nosso funk? Demorou. Foi o que fiz, tá? 3, 2, 1... Valbaiano é melhor que Adriano O Valbaiano é melhor que o Adriano Com a cabeça, com o pé ou com a mão Valbaiano honra a 9 do Pedrão No Botafogo ele entrou e meteu 3 Contra o Timbu foram 4, é freguês Faltam 3 pra ele ser o artilheiro E nem precisa mandar mala com dinheiro Olha a virada Vai Valbaiano, vai Valbaiano, vai Valbaiano, vai Valbaiano, vai Vai Valbaiano, 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 vai Vai Valbaiano, vai Valbaiano, vai Valbaiano, vai Valbaiano, vai Chegou a hora de rimar Barueri Mas Barueri não rima com nada E já que a rima não é o nosso forte Até amanhã tá terminando o Globo Esporte Ó a virada Vai vabaiano, vai vabaiano, vai vabaiano, vai Vai vabaiano, vai vabaiano, vai vabaiano, vai Vai vabaiano, vai vabaiano, vai vabaiano, vai vabaiano Vai vabaiano, acabou É a xé?